Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui para o canal pessoal. No vídeo de hoje, pessoal, eu vou estar fazendo aqui com vocês um arcazanatozinho, tá? Aí, eu vou mostrar para vocês, tá? Eu vou fazer aqui, gente, a gente vai usar essa garrafa, né? A garrafa féssica, como vocês estão vendo, né? Eu vou estar fazendo um vasinho dela, tá bom? Então, você está plantando as farinhas plantinhas, ok? Então, primeiramente, vamos cortar aqui, né? E vou cortar aqui, tá bom? Agora, vamos cortar aqui, tá? Ai, que estilete mais cego. Pensa num estilete cego, gente. Pronto, eu vou cortar aqui, gente, já volto. Prontinho, cortei, ó. Vamos pegar a tinta. Eu vou estar usando essa de tecido, gente, mas tem uma tinta específica, né? Que é aquela de arcazanato mesmo, né? Como eu não tenho, eu vou estar usando essa aqui, mas tem que ser aquela lá. Ah, gente, primeiro, né? Vamos colar aqui, né? Vamos estar colando esse pedaço aqui. Vamos lá, gente, vamos lá. Prontinho, já colhi, né? Agora, eu vou estar pintando, né? Quem tiver tinta spray, pode pintar com tinta spray, até é melhor, né? Então, pessoal, voltamos agora, né? Com a pintura, né? Eu pintei aqui de verde, né? Eu tô fazendo com o material que eu tenho em casa, né? E aí, eu pintei com essa tinta verde, que é o que eu tenho, e vou pintar com... Ai, meu Deus. E agora, eu vou estar usando essa daqui, vermelhinha, né? Vamos ver o que eu vou fazer aqui. Bora lá. Vamos ver o que eu vou fazer aqui. Prontinho, já acabei de pintar. Agora, esperar secar e dar continuidade. Vamos ver o que eu vou fazer aqui. E aí, vamos ver o que eu vou fazer aqui.